As gamelas no intrufe Já navão em futebóis Comem, bebem à labúrdia Navão ao mar sem azões Correm, encostam o dia inteiro No desfile tratam-se bem Bailham no vale e no bar Não são menos que a ninguém Há lourada, curitó, a seguir uma giginha E lá para meio da manhã há filetes de sardinha Leitam para a hora de almoço, um tintinho a acompanhar Já estou morta com a espetada na choriça para lanchar Passe cega da noitinha, é cerveja com fartura Um porqueteiro a assar, para o jantar minha tatura As gamelas no intrufe Já navão em futebóis Comem, bebem à labúrdia Já estou morta com a espetada na choriça para lanchar Passe cega da noitinha, é cerveja com fartura O porqueteiro a assar, para o jantar minha tatura Há lourada, curitó, a seguir uma giginha E lá para meio da manhã há filetes de sardinha Leitam para a hora de almoço, um tintinho a acompanhar Já estou morta com a espetada na choriça para lanchar Passe cega da noitinha, é cerveja com fartura O porqueteiro a assar, para o jantar minha tatura Subscreve o canal do blog Carnaval da Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí, vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber, já na Valdez e nascer Tens o blog do Carnaval